Poderosa oração do Salmo 91, Salmo 23, Salmo 4 Começo desejando que Deus abençoe abundantemente a sua vida e toda a sua família. Inclui nos comentários, nome de pessoas queridas, para que oremos por você e por ela. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe essa poderosa oração do Salmo 91, Salmo 23 e Salmo 4 para que a gente possa levar essa poderosa mensagem de Deus a mais pessoas. Ore comigo, nós te agradecemos Senhor porque tu pode transformar nossos despontamentos em alegria. Ajuda-nos a sentir a tua presença em todos os momentos e não negar o teu nome. Graças nós te rendemos, nosso Deus, porque podemos descansar nas tuas promessas infalíveis, baseadas todo no teu grande amor por nós. Ajuda-nos sempre, recebe-nos na tua presença, enche-nos o coração. Graças nós te rendemos, Senhor, pelas bênçãos da tua palavra e pelos tesouros que a oração piadosa nos revela. Abre nossos olhos para que possamos perceber a tua santa vontade para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, com tuas fortes mãos. Senhor, nesse dia queremos te pedir uma bênção para cada coração que luta contra as lições da vida. Ajuda-nos, Senhor, aquecendo-nos com a tua graça. E ele se volte para ti e te encontrando a verdadeira paz. Agradecemos-te, Senhor e Pai nosso, pela grande bênção que recebemos das tuas santíssimas mãos. Dá que possamos usá-la subitamente para a felicidade do nosso semelhante, para a nossa paz interior, para a glorificação do teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, nos dias que nós concederes de vida. Por Jesus. Amém. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Por que ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa? Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos índios. Por que tu, ó Senhor, és o meu refúgio? No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos? Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também a o livrarei. Roboei em retiro alto, porque conheceu o meu nono. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartado-ei com a honra de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 11 No Senhor confio, como dizeis a minha alma, fugir para a vossa montanha como pássaro. Pois eis que os ímpios amam o ar, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo tempo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio leal que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover o aços, fogo, enxofre e vento tempestuoso, isto será a porção do seu corpo. Porque o Senhor é justo, e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Para tudo há um tempo determinado. A palavra de Deus diz isso várias vezes, mas é preciso lembrar que nós precisamos esperar no Senhor. Em Salmos 27 verso 14 está escrito, esperem no Senhor. Seja forte, coragem, esperem no Senhor. Só Ele sabe o que há preparado para cada um de nós. Basta que a gente confie e tenha coragem de esperar a vontade de Deus se cumprir nas nossas vidas. Vocês, orem assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 148 Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todos os seus exércitos. Louvai-o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai-o céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou, e logo foram criados. E os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias, e todos os abismos. Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedos. As feras e todos os gados, répteis e aves voadoras. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Moços e moças, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Salmos 150 Louvai ao Senhor. Louvai a Deus do seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério e a arva. Louvai-o com o tamborim e a dança. Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos audicionantes. Tudo quanto tem fôlego ouve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Em Gálatas 6 verso 9 diz E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Deus promete que nós colheremos o fruto que plantarmos. Ou seja, se plantarmos o bem, colheremos o bem. Mas não podemos nos esquecer que essa promessa é válida se não desanimarmos. Por isso, mantenha-se firme na presença do Pai, mesmo cansado, não para de fazer o bem. Salmos 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Selá Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Selá Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Você tem alguma causa impossível? Sonha com algo que não parece ter chances de se tornar realidade? Então é hora de se lembrar que, para Deus, não existe impossível. Afinal, ele é o Criador dos céus e da terra. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus capítulo 19, verso 26. Salmos 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalhe. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na probregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos 2 Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas fáceis? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Compomos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor lhes umbará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os que o bará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me diz, O és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra com boa possessão. Ou os esmigalharás com uma vara de ferro, ou os despedaçarás com um vaso de olheiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos destruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Se você se sente frequentemente ameaçado ou com medo, aprenda a descansar em Cristo. Nele há paz, tranquilidade e força para enfrentar qualquer situação, por mais difícil que ela possa ser. Deus é o nosso porto seguro nos dias difíceis. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Salmos 27, verso 1 Guie nosso caminho, Senhor, enquanto prosseguimos com nossas vidas hoje. Além disso, seja nosso escudo quando voltarmos para casa mais tarde. Que você sempre preserve o vínculo que temos como família e que possamos nos ver novamente em casa. Guarda nosso lar também, Deus, para que nenhum dano caia sobre ele enquanto estivermos fora. Que continue sendo um santuário de bênção, conforto e amor para cada um de nós. Que seja sempre um local tranquilo para nossos corpos cansados no final do dia. Continue a nos proteger, Pai, enquanto descansamos. Não permita que intrusos ou calamidades perturbem minha casa à noite. Confio em seu poderoso poder para manter eu e minha família a salvo de qualquer forma de mal. Em seu nome, creio em todas essas coisas. Amém. Salmos 149 Louvai ao Senhor Cantai ao Senhor o cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se, Israel, naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças. Cantem o seu louvor com tamborim e ar. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Pornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória. Alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de dois fios nas suas mãos. Para tomarem vingança dos gentios e darem repreensões aos povos. Para prenderem os seus reis com cadeias, e os seus nobres com trilhões de ferro. Para fazerem eles o juízo escrito, esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor Salmos 121 Levantarei os meus olhos para os montes, de onde viria o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não te esquenejará. Eis que não te esquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmos 139 Senhor, tu me sondaste, e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Secas o meu andar, e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, dê certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz a roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no culto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda em fome, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se as contassem, seriam o maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Ó Deus, o matarás de certo mim, apartai-vos portanto de mim, homens de sangue. Pois falo malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenham-os por inimigos. Pai, estamos diante de você hoje para pedir sua proteção sobre nossas famílias. Não deixe nenhum problema cair sobre eles hoje. Mantenha-os longe de acidentes. Não permita que nenhum mal influencie seus corações. Cubra-os com o precioso sangue de Jesus. Assuma o controle sobre eles, para que não batam o pé contra uma pedra. Nós podemos não estar com nossa família o tempo todo, mas confio que tu, Senhor, esteja sempre ao lado de todos eles. Mantenha-os seguros e permita-lhes dar glória a você ainda mais. Dê a eles paz de espírito para que não se preocupem com nada. Guarde seus corações para que eles apenas demonstrem amor em vez de ódio, raiva ou amargura. Amém. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Anjos a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 100 Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dEle com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não mais a nós mesmos, somos povo Seu e ovelhas do Seu pasto. Entrai pelas portas dEle com gratidão, e em Seus atos com louvor, louvai-o, e bem-dizei o Seu nome. Senhor Deus, buscamos o Senhor através da oração, porque acreditamos que o Senhor cuida de nós e traz a paz no meio da nossa família. Pai amado, obrigado por renovar nossos corações e mentes. Obrigado por enviar Seu Espírito para nós, para que possamos expressar Seu amor a nossas famílias. Somos gratos a Você por nos dar nossos entes queridos. Mas também admitimos, Deus, que nem sempre somos os amantes da paz que Tu queres que sejamos. Há momentos em nossas famílias em que discutimos e brigamos. Há momentos em que deixamos que raiva, conflito e amargura dominem nossos corações, e por causa disso, acabamos prejudicando nossas famílias. Pedimos que você nos perdoe, amado Pai, por esses pecados contra nossa própria família. Mude nossos corações e faça-os verdadeiramente amorosos. Também nos permita, Deus, estender o mesmo perdão aos membros de nossa família a quem ferimos. Humilha-nos, Senhor, para que possamos buscar perdão sem orgulho. Pedimos que você cura as feridas em seus corações também. Toque o coração deles para que eles aceitem nossos pedidos de perdão. Amém. Salmos 147 Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sar os quebrantados de coração, e risata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes, e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a árvore. Ele é o que cobra o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra, e o que faz produzir ervas sobre os montes. O que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não se deleita na fossa do cavalo, nem se comprais nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva, ó Sião, ao teu Deus. Por que fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa aos teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos, e da flor da farinha te fala. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, espalja de hada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio. Manda a sua palavra, e os faz derreter, faz soprar o vento, e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhece. Louvai ao Senhor. Salmos 4 Salmos 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a te orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração, e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo tempo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o teu caminho. Por que não há retidão na boca deles? As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, secundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Salmo 7 Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me. Para que ele não arrebate a minha alma, como um leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. Se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes, livrei-a o que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduz a pó a minha glória. Se lá, levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas infamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos, e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo.